Foram confirmados seis casos da doença no estado. Cinco estão em Curitiba e um em Cianorte. Além dos confirmados de acordo com o boletim divulgado no fim da tarde, há 54 casos suspeitos e outros 29 foram descartados pela Secretaria Estadual da Saúde. Com as confirmações, algumas medidas foram tomadas para evitar a proliferação do Covid-19. A Secretaria Estadual da Justiça vai entregar amanhã ao Centro de Informação para Migrantes e Refugiados cartazes educativos com informações e cuidados com o coronavírus. Os textos foram traduzidos para cinco idiomas diferentes, além do português. O material estará disponível em crioulo haitiano, francês, inglês, espanhol e árabe. Os cartazes contêm informações sobre o que é o coronavírus, quais os sintomas, como é transmitido e como se prevenir. A Secretaria da Saúde afirma que o Paraná está estruturado para combater o coronavírus. São 10 hospitais habilitados pelo Ministério da Saúde. O estado conta ainda com toda a rede de hospitais para urgência e emergência com leitos de UTI. Há ainda o sistema de vigilância de síndromes respiratórias, com 51 unidades sentinelas distribuídas em todas as regiões. Por causa do coronavírus, a organização do Festival de Curitiba adiou o evento para setembro. As apresentações começariam no final do mês. Os ingressos que já foram adquiridos continuam válidos. Até o momento, não há orientação para o cancelamento de outras atividades coletivas. Nada será cancelado, nenhum culto, nenhuma missa, nenhuma orientação para jogo de futebol cancelada, nada. As aulas continuam até que nós tenhamos uma orientação diferente por parte do Ministério da Saúde. Apesar disso, a recomendação é evitar aglomerações, especialmente para os grupos de maior risco, como idosos e pessoas portadoras de doenças crônicas. A orientação é lavar as mãos, cobrir o nariz ao espirrar ou tossir e usar lenços descartáveis. Outra recomendação é o isolamento domiciliar em caso de suspeita da doença. Quem tiver dúvidas referentes ao coronavírus pode entrar em contato com a ouvidoria do SUS pelo telefone 0800-644-4414. E a prevenção ao coronavírus chegou até as igrejas católicas. Todos os bípsicos e padres receberam orientações para a celebração das missas com segurança. Eles devem evitar o aperto de mãos durante a colhida aos fiéis. A oração do Pai Nosso deve ser feita sem dar as mãos. O chamado abraço da paz durante a cerimônia foi cancelado. E a comunhão será distribuída somente na mão dos fiéis. Eu agradeço...